E aí galera, tudo jóia, tudo beleza com vocês? Hoje aqui no vídeo eu vim trazer pra vocês as opções de presentes agora para o dia dos pais mas de uma forma mais simples, mais simples e mais rápida, entendeu? Como o ano passado eu fiz desse jeito e deu super certo, esse ano eu vou continuar e como eu usei essa tática no dia dos namorados também eu vou continuar deixar os produtos abertos, assim igual na comé que eu vou mostrar pra vocês e com os valores, o cliente chegou, olhou, se por acaso ele não gostar de um kit que vai ser mais caro, de uma cesta, de um negócio mais, com laço, com uma coisa mais elaborada se quiser uma coisa simples, só na sacolinha, então eu já vou deixar tudo montado ali já é uma opção pra vocês que eu vou dar pra vocês também, deixar tudo pronto mesmo, ah, eu não tenho lugar pra colocar, algum lugarzinho, uma prateleira coloca lá, monta alguns, já vai divulgando nos stories, nos status de alguma coisa já pro cliente saber que você tem, então que fique uma coisa mais prática de repente, ah, o cliente chegar, ah, eu quero ir daqui você não vai ter trabalho nenhum, só colocar dentro, colocar a cesta na sacolinha colocar os produtos, pá, e acabou é uma coisa mais rápida, que o ano passado, no dia dos pais, pra mim foi muito bom muito bom, porque rapidinho tudo tava pronto não precisou, ah, eu vou colocar caixinha, não, não era só pegar, colocar na sacolinha e acabou foi muito mais prático, que os clientes gostaram também então eu vim trazer pra vocês, espero que vocês gostem dessa ideia e pra vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal aí pra ajudar o canal a crescer está chovendo aqui, ó, graças a Deus e pra vocês aí, ó, agora temos a função seja membro aqui no canal se você quiser, quiser também ajudar o canal, aí, ó, clica aí, ó, do lado inscrever-se aí, ó seja membro do canal, porque vai ter muito conteúdo bom para os membros lives exclusivas, conteúdos também exclusivos, somente para membros então, se você quiser ajudar o canal, é só aí, ó, clica aí e vira membro do canal ok? então vamos aí pro vídeo sem enrolação e me digam aí o que vocês acharam dos kits ah, e também me siga lá no Instagram, viu? não se esqueça de me seguir lá no Instagram ó, a kit daqui, ó coloquei o Del Corporal do Mora Ricor junto com a caixinha de sabonete do do Mora 2 porque eu tenho muita caixinha dessa daqui, ó deixa eu ver a validade aqui a validade tá pra 11 de 2021 então, vou fazer bastante presentinha com esse daqui igual eu fiz no Dia dos Amorados que eu coloquei essa caixinha que tinha bastante, saiu bastante então, este daqui, ó o kit que eu vou fazer ele é R$44,90 porque os kits com sabonete eu faço R$42,90 então ele daqui eu vou fazer R$44,90 ó também tem do Mora 2 também que aí eu dei a corporal dele junto com a caixinha de sabonete que também eu vou fazer R$44,90 tirar essa fitinha aqui, ó e tem esse homem sagaz aqui também esse homem sagaz deixa eu até ver a validade dele aqui, ó validade dá pra 11 de 2022 eu tenho bastante dele aqui parado bastante que foi um perfume que não teve uma aceitação por ele ser um pouquinho doce então vou fazer vou colocar esse kit aqui a R$19,90 o kit aqui porque o Del Corporal eu vendi bastante em kit com sabonete e quando ele veio eu peguei numa campanha que ele tava se eu não me engano ele tava cedo R$19,90 o kit eu acho que foi na época de paz aí também teve o sarrafo de brindes então vou fazer a R$99,90 desse kit aqui pra sair porque eu tenho bastante lá e quero eliminar todos eles que é um perfume que eu não tenho muita saída então a R$99,90 é esse ó tem esse daqui também do Biografia Colônia Shampoo Cabelo e Corpo Ideal Corporal Biografia é um perfume que sai bem então esse daqui é um kit que eu vou fazer R$139,90 vindo aqui pro lado temos também o Mora 2 o sabonete o Del Corporal junto com a colônia esse kit aqui que o Mora nunca vem caro esse kit aqui vou tá colocando ele a R$129,90 pra sair rápido né apesar de não ter muita colônia no Mora 2 mas é bom sair pra renovar e esse kit aqui ó um sabonete com o Del Corporal do Homem Sagaz eu não me incomodo muito em misturar assim ó porque eu tenho bastante sabonete desse eu tenho alguns Del Corporal desse então eu não me incomodo porque o cliente vai levar de qualquer forma então esse kit aqui é o de R$42,90 mesmo esse daqui sendo R$43,90 mas esse daqui foi que eu peguei com aquele ali ó que veio de brinde e esse sabonete aqui ó peguei bem baratinho no Emporio baixando aqui ó temos aqui do do Kayak Aero que vem o Del Corporal junto com o como é que fala aqui o antitranspirante em Rolon esse kit aqui é o que eu vou estar vendendo a R$44,90 Del Corporal junto com o antitranspirante também temos aqui ó Kayak Urb Del Corporal shampoo cabelo e corpo junto com a Colônia esse kit aqui também vou estar vendendo ele a R$139,90 vindo aqui pro lado temos aqui o Kayak Aventura também Colônia shampoo cabelo e corpo e o sabonete em barra esse kit aqui também eu vou estar vendendo ele a R$139,90 ele vinha um pouco mais barato quando veio o ano passado foi namorado do ano passado porém ele vinha com Del Corporal e vinha mais barato então quer dizer o Del já vende a preço cheio por R$32,90 então eu ainda vou estar lucrando bastante nesse kit aqui ó eu estou vendendo mais caro do que ele é acho que é R$10,00 que ele vinha a R$119,90 estou vendendo a R$139,90 abaixando aqui também este do Biografia aqui ó shampoo cabelo e corpo com o Del Corporal esse kit aqui ó eu vou estar vendendo ele a R$49,90 acho um valor justo normalmente todo ano quando eu publico estes kits aqui tem uma saída boa aqui ó temos aqui também este do Kayak Aventura o Del Corporal junto com o shampoo cabelo e corpo este eu peguei no Emporio há um tempinho ele vai vencer este ano no mês 11 então este kit aqui é o que eu vou estar vendendo ele é R$32,90 o preço do Del aqui e você ganha este porque é o kit baratinho que vai ser mais rápido aí pelo menos eu não fico com isto aqui eu tenho acho que uns 10 lá em cima desse shampoo cabelo e corpo do Kayak Aventura então assim é melhor que ele vai sair mais rápido tem este daqui também ó do Homem Sense o Del Corporal junto com o sabonete este aqui eu vou estar vendendo também a R$42,90 olha só gosto muito desse cheiro vamos aqui temos aqui também o Kayak Aventura junto com o sabonete do Kayak Tradicional um kit que está vendendo a R$42,90 este aqui ó o Kayak Aventura junto com o Kayak Urbis o shampoo cabelo e corpo é um kit que eu vendei também a R$42,90 e tem este humor aqui ó o shampoo cabelo e corpo 5ml com o Del Corporal que eu vou estar vendendo este daqui a R$39,90 este daqui não vou vender muito caro não aqui também ó o Del Corporal do Sintonia junto com o shampoo cabelo e corpo do Sintonia Noite este daqui também que eu vou vender a R$39,90 vende bastante este de R$39,90 que chama bastante atenção tem este daqui também ó o Mur com a caixa do sabonete com 2 este é a caixa diferente aqui ó este daqui também vai a R$42,90 ou perdão a R$42,90 tem este daqui também ó que eu esqueci eu acho que eu tirei o sabonete para fazer alguma coisa mas eu vou mostrar para vocês aqui ó ó vou colocar aqui ó depois eu coloco o outro lá este daqui ó o Del Corporal o shampoo cabelo e corpo 3ml junto com a carne de sabonete este kit aqui eu sempre quando eu faço ele eu vendo a R$54,90 que eu monto ele no kit normal na caixinha tudo bonitinho eu vendo ele a R$54,90 então este é o que eu vou fazer R$54,90 porque de todos que eu fiz nunca ficava mas aí eu sempre demoro para fazer a validade do shampoo cabelo e corpo dá para 10 de 2021 então dá para trabalhar este dia dos pais certinho sem nenhum problema então vou deixa daqui uns que eu quero fazer bastante bastante porque ó vem bastante produto e como eu coloco a caixinha a caixinha do do Del Corporal junto parece que tem muita coisa então parece ser um kit bem grande bem grande então é um que eu vou fazer bastante tanto desse como desse de R$39,90 aqui ó essa eu quero fazer bastante para ter uma saída boa boa também para eliminar bastante o del Corporal que eu tenho muito deste humor a dois aqui ó foca aí ó tenho muito desse humor a dois aqui e quero diminuir um pouco então ó eu vou colocar os presos aqui nesses kits ainda aí só estou esperando que eu tenho que comprar um negocinho de preço para colocar aqui ó para colocar aqui ó para os clientes ver os preços então mas vou fazer isso na semana que vem mas já preparei esses kits aqui nos pais deixar tudo pronto que vez ou tem cliente que é adiantado eu te pergunto o que você tem de pais então eu quero deixar certinho depois eu vou fazer minhas fotos para fazer as minhas propagandas minhas publicações que um pouquinho algumas eu já tenho montada algumas eu já tenho montada mas tem que fazer mais desse daqui ó quero ver se eu consigo fazer algum kit de R$19,90 porque normalmente também sai baratinho porque tem gente que quer presente a uma, duas, três, quatro pessoas e quer dar um kit mais barato então ó essa é a parte da Dia dos Pais a primeira parte ainda vou montar mais alguns presentes eu quero pegar não reparem a bagunça só que aqui eu estou montando o kit quero pegar tudo aqui ó tudo aqui para montar kit e desses kits aqui ó de R$46,90 vou dessa vez eu vou se eu sentar fim eu vou fazer mais desses daqui ó porque desse daqui eu tive uma saída muito boa muito boa e eu vou fazer mais desse daqui porque chama muita atenção eu tenho bastante essa caixa de sabonete lá eu quero praticamente acabar com todas se eu não vender a R$36,90 eu vende a R$39,46 e R$39,90 que também para sair e também quero também ter bastante desses daqui ó dessas caixinhas que eu vou acabar com tudo esses presentinhos ok espero que vocês tenham gostado desse vídeo já começando a expressão de Dia dos Pais a hora que eu vou estar com as caixinhas com esse montadinho eu já vou trazer para vocês para mais ideias e quando chegar o ciclo quando eu fizer o pedido dos kits agora do 11 e no 12 eu já vou pegar montar alguns para vocês desses que estão de presente do ciclo dos produtos da revista mas também eu vou mostrar com produtos que eu já tenho aqui porque o meu foco maior vai ser meu estoque depois os produtos da revista ok muito obrigado para vocês que assistiram até aqui um beijo no coração de vocês todos tchau tchau e até a próxima